Fala galera, quem fala é o Felipe, canal mais um vídeo, e hoje nós estamos aqui para trazer para o canal Minecraft, e vou falar para vocês galera, que eu instalei um mod muito doido, olha só, galera esse mod, ele é tão doido, que você mata o zumbi, olha só, o zumbi desmonta, ele não morre, ele morre, mas, olha aí, você bate nele, ele morre, olha aí, tá vendo, ele simplesmente não morre, Agora se ainda não mata mais, o zumbi, se anavarmos, a gente vai spawnar, então tá pro zumbi, e ó, o zumbi desmonta galera, é galera, o zumbi desmonta, dá noção disso, o zumbi desmonta galera, ok, morreu 3 zumbis velho, meu Deus, é muito doido desse molde tome 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 eles querem de uma altura grande aí estão com o meu coração e aí tudo despedaçado no chão caraca, ficou boiando e doido então por isso galera que é muito doido, é um molde muito doido que eu instalei que o corpo do zumbi não some some, cara, mas fica espedaçado no chão olha aí os que nos habitantes do você quer, to com todos os monstros ou só com os zumbis creeper ou não é com creeper, vou spawnar o creeper aqui tá não, funciona com todos os aqui o creeper, ele some o creeper sonho, o creeper sonhento então agora com o esqueleto eu vou matar o esqueleto o esqueleto lá ele tampei o que ficou ali dentro vamos pegar aqui colocar o esqueleto, por exemplo aqui eu afogo e a gente mata ele e aí acabou muito doido galera isso aí meu deus não sei que ainda mim é mais difícil mas eu acho que é que dá égua sumiu os bichos ainda mim mas é muito doido galera olha aí a gente deve funcionar com aranha slime qualquer coisa slime isso aqui village funciona será que ele funciona será que vamos pôr um dele aqui ó nossas meninas com ele não village também não aranha 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 agora é só os mais faz os mais quebra e olha os pedaços do riz ai do dor desse trem né esse mod meu deus galera ele só expõe não ai todos mortos mortinhos da selva é muito doido esse mod tá aí no mcp master que é um aplicativo muito doido não sei se você se inscreve no canal e é isso morreu meu deus morre tudo galera não muito só não muito não muito não tudo o senhor aquele ali sobreviveu cara meu deus do céu olha a poça de zumbi xp deu tanto de zumbi morto aqui no chão caraca galera veio tanto de corpo aqui veio tanto de cabeça de zumbi veio tanto de cabeça de zumbi tudo de corpinho de zumbi velho é tem zumbi que trocou ferro meu deus é galera realmente muito doido que doido olha isso olha aqui olha aqui galera vamos 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 aqui olha que que é esse lugar olha aqui galera tá cheio de panda aqui tá cheio de panda galera olha cheio de panda tem um de zumbi aqui ó e eu vi um copo de zumbi olha o tanto de panda que tem aqui galera eu dei assim um panda aqui tem tem bem aqui muito panda pra cá caraca caraca tem muito panda os pandas cheio agora eu tô andando e encontrei mais pandinhas aqui ó meu deus ganhou mais panda meu deus cara olha fora tem cheio de panda assim o tanto de panda que tem aqui cara meu deus do céu galera muito panda esse meu deus quando eu sou eu meus amigos pandas pandas pra cá tem esse pandinho aqui tem esse outro pandinho aqui se a gente bater nesses pandas eles vão atacar a gente se bater em um deles talvez esse aqui os outros vão atacar se será 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 não vai nada que foi isso mano Tem um urso com a cara brava pra mim Senhor urso Eu moro por uma porra de um panda Tem corpos aqui de zumbis por todos os lados Preciso ir pra lá Aqui tem um morto Agora eu preciso ir pra lá Meu Deus, nem se eu não vou morrer Tinha muitos pandas e aquele panda me atacou Completamente aquele panda me matou Olha que panda nojento O panda é filho da mãe Ele me mata, ele vai pagar Aquele panda que ele me mata Vai ver o que ele é vingança O panda aqui, mano A gente tem aquele tanto de panda Aqui, ó Tão de panda bem aqui, mano Foresta Olha o tanto Aqui, ó, bem aqui tem um Um monte de pandas, mano Meu Deus Deixa eu ver se não é aqui Tem um panda menino Mas eles não estão aqui, né Querem os itens Aqui, ó Querem um espalho de diamante Olha o que fazer Vamos fazer esses pandas Vamos parar o que fizer Bate no panda aqui, vingança Bate no espalho aqui Bate na bunda Olha esse vagabundo Não se acha É você que Você que me matou Esse vagabundo Mano Os pandas Eles me atacam Eles me atacam sim, cara Alguém disse que os pandas me atacam Uma porrada, velho Me mata não Vou ter que comer a maçã dourada Vou pegar a maçã dourada Só pra não morrer Pra um pandas, mano Não é eu Eu vou ter que pegar a maçã dourada Só pra sobreviver A um pandas Tem noção Os pandas são fortes, cara Olha aqueles aqui, ó Eles da égua Vocês vão ver o que vocês vão Vocês vão ver Se vocês vão Morrer tudo Sabe esses pandas? Tudo Vai morrer tudo, cara Vai morrer tudo Os pandas Vai morrer tudo Vou comer essa maçã dourada E atacar os pandas Que mais coisa Vocês vão ter Coisas Alguém fomenta aqui, viu Vai se achar o fortão Vê Quero ver Ai, puta Se lascar Vai pra lá, seu urso Se acha Olha Tem alguém nervoso aqui, viu Deixa eu ver Olha Olha só Posso ficar lá, tu Morreu, né Seu Andros Primeiro atacando por trás Nem sei qual é E atacou, viu Ai, Deus Gente, Deus Peraí, quando eu apresentar Dois Filho da égua Tu não atacou, seu morrimento Só tem dois Alô O que vocês estão olhando Seus cabeçudos Estão mentirando, né Mentirando, né Estão mentirando, né Estão mentirando, né O que você acha Alguém mais quer vir Alguém mais Alguém mais quer vir aqui Ei Alguém mais Não, né Beleza Beleza Põe um Pão Galera, é o seguinte Como eles Morreram Alguns deles A gente vai ajudar eles A gente vai ajudar eles Galera